Fala galera, trazendo aqui Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Episódio 7, agora a gente vai enfrentar as bijus, e as bijus vai de uma até as 10 caudas, e no caso 10 caudas é o Jugo, agora a gente vai enfrentar o Gaara. Fala galera, trazendo aqui o Jugo, agora a gente vai enfrentar o Jugo. Fala galera, trazendo aqui 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 o Jugo. Eu achei uma facilidade gigantesca em controlar o Minato nas partidas, até cheguei a me apegar a ele. Muito top, muito top mesmo. T我想ando a 아닙니다. . . . . Néb Skeu! Néb Skeu! Na sengan! Na sengan! Tchau, tchau. Você me deixou de me enxergar. Uouou! Eu vou te dar. Eu vou! Eu vou! Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não tenho certeza de que ninguém ganha. Apenas! 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 Não há勝負! Não há nada. Não há nada. Se você não conseguir mais, se você não conseguir mais. A força é o suficiente. Eu não entendi nada do que aconteceu ali. Vocês mesmo viram, né? Em vez de atingir as duas caudas, que já estava transformado em forma biju, né? A gente atacou a portadora da biju. Não entendi nada naquela parte ali. Mas tudo bem, né? Talvez eles não conseguiram fazer uma mecânica que dava para utilizar. Vamos enfrentar agora o Yagura, o portador das três caudas. É sério... Não tem o único Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu tenho que se fazer com o que você quer. Eu tenho certeza de que não vou ser o que você quer. Apesar de ter um grande desafio. Apenas que você pode fazer em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada. Não tem nada. Você não pode ser mais fortes. A gente tá indo bem aí, pessoal. Eu tô impressionado que a minha adaptação com o Minato... É a primeira vez que eu tô jogando com ele e tô impressionado com isso. É muito fácil controlar o Minato. A gente tá indo bem, pessoal. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Nossa classificação não foi muito boa não, né? Eu utilizo mais o Jutsu Supreme por causa da classificação. A gente conseguiu classificação B. Mais bola pra frente, né? Vamos continuar aqui. E vocês viram como é legal ali a transformação deles ali em besta? Nossa, velho, muito legal. Ah, velho, muito legal. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? E todo mundo temia ele naquela época A morte dele praticamente foi uma vitória pra eles, né? Porque eles temiam ele muito O que é isso? 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 Amém. O cara faz rima até quando ele perde. Inacreditável, velho. É viciado em fazer rimas. É rap, né? Acho que é rap que se fala. A gente já teve oito vitórias consecutivas. E agora a gente vai enfrentar nada mais, nada menos do que a besta de nove caudas conhecida como Kyuubi. Kurama também, né? Para outros. E o portador dela é Naruto Zumaki. E o portador dela é o portador dela. E o portador dela é o portador dela. Porque entrava no pé. Não dá para. Queria que ia casar com uma brava. O portador dela é o portador dela. E o portador dela é um dos. E o portador dela é o portador dela. Mas e o portador dela é o portador dela. O que é isso? o que é que eu sou, o meu pai quer dizer, o que é o meu filho, o que eu quero seguir, o que é o meu filho? Asteque-te! 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 Ele foi o teu deus! Asteque-te! Não! Asteque-te! Asteque-te! Não é o suficiente. Estar mais forte. Estar mais força. Estar mais força. Usei bastante jutsu Nesse jogo aqui E também contra o Naruto Principalmente contra o Naruto agora Porque no Mana Mano Se tu vai sair na mão com o Naruto Tu vai Dificilmente tu vai conseguir ganhar dele Porque é difícil ganhar dele na mão Ele faz aqueles clones dele Os ataques dele no corpo a corpo É muito forte Muito forte mesmo Agora a gente vai enfrentar o Obito O portador do 10 caldos O portador do 10 caldo Isso de rod願 aierung A trama do 5 watts Mas Ele faz essa Agora a gente vai Agora a gente vai A budgeting Issoucionat E组 Desc fails Tchau, tchau. 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 Tchau.